Independentemente desse julgamento que o Supremo deverá concluir na próxima semana sobre as ADCs, nós esperamos efetivamente que a Suprema Corte venha a julgar em breve os habeas corpus que nós apresentamos questionando tanto a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro como também a suspeição dos procuradores da Lava Jato. Esses habeas corpus buscam a declaração da nulidade de todo o processo e o restabelecimento da liberdade plena do ex-presidente. Esse é o resultado que nós buscamos e que entendemos como sendo o único cabível para tudo o que aconteceu. A questão da segunda instância já deveria ter sido enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal desde o ano passado, desde abril de 2018. No entanto, naquele momento, a Suprema Corte preferiu julgar o caso concreto do ex-presidente Lula, aquele HC preventivo. Nós esperamos, de qualquer forma, que desta vez a Suprema Corte efetivamente aplique a nossa Constituição da República que assegura a presunção de inocência até que haja uma decisão condenatória definitiva. No caso do ex-presidente Lula, não existe uma decisão condenatória definitiva. E, portanto, de acordo com a própria Constituição, ele deve ser presumido inocente. Eu não acredito que a publicação de um membro das Forças Armadas vá influenciar o julgamento da Suprema Corte. No entanto, é direito, é uma garantia fundamental de todo e qualquer cidadão ter um julgamento justo, imparcial e independente. E a questão do julgamento independente pressupõe justamente que não haja qualquer forma de pressão sobre o poder judiciário realizada por outros poderes. Então, a despeito de ser inoportuno e até mesmo de ferir garantias fundamentais, eu penso que essa publicação não deve ter qualquer repercussão no julgamento que será feito pela Suprema Corte. Se a Suprema Corte vier a aplicar a nossa Constituição e o resultado for a procedência das ADCs, o ex-presidente Lula deve ter a sua liberdade plena restabelecida de imediato. Aliás, ele jamais deveria ter sido encarcerado porque não existe nenhuma decisão condenatória definitiva contra ele. Ele está, na verdade, cumprindo antecipadamente uma pena sem que haja uma decisão definitiva, o que é incompatível com a nossa Constituição da República. Dessa forma, se as ADCs forem apolidas no julgamento que será realizado, possivelmente, na próxima semana, será concluído, deve, sim, o ex-presidente Lula ter a sua liberdade plena restabelecida. Sem prejuízo, é claro, de continuarmos na batalha, na luta jurídica, para que os processos sejam anulados porque foram conduzidos por um juiz parcial e também para ter a inocência do ex-presidente Lula reconhecida. Olha, eu não recuso a minha liberdade. O que eu não posso aceitar é a tese de que eu cometi um crime e já cumpri um sexto da pena. Eu quero sair daqui com a minha inocência 100% comprovada. O ex-presidente Lula sempre deixou claro que ele deseja sair da prisão com a nulidade dos processos devidamente reconhecida e também com a sua inocência declarada pelo Poder Judiciário. Esse é o único resultado compatível para alguém que não praticou qualquer crime. É sempre importante lembrar que a força-tarefa da Lava Jato jamais apresentou uma prova de culpa contra o ex-presidente Lula. Ele foi condenado com base em atos indeterminados e sem que os procuradores tenham apresentado qualquer prova de que ele tenha praticado um crime. Na verdade, ocorreu aquilo que nós sempre dissermos. Havia uma condenação pré-estabelecida por um juiz que buscava alcançar objetivos políticos no processo e isso foi implementado com base num processo ilegítimo. Nós esperamos que a Suprema Corte venha a acolher o habeas corpus que nós impetramos em novembro do ano passado, em novembro de 2018, questionando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e todos os nossos argumentos foram posteriormente reforçados pelas mensagens da Vaza Jato que deixam inequívoco que havia um verdadeiro consórcio entre o juiz país e acusação. E isso não pode ser aceito nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. O que acontece é que eu quero a minha liberdade plena. Eu quero o meu atestado de inocência. Eu resolvi vir pra cá pra poder provar a minha inocência. Eu quero provar que os mentirosos são aqueles que me acusaram. É a única coisa que me interessa. Se vai ser um ano a mais, um ano a menos, se eu vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. O que eu quero é a minha inocência. Nada me interessa a não ser a minha inocência. A decisão do ex-presidente Lula foi a de não pedir a progressão da pena, porque ele não reconhece como legítimo o processo que o levou à prisão. Então, o que ele busca, o que ele nos pede é para que possamos atuar a fim de que a nulidade do processo seja reconhecida e a sua inocência seja declarada pelo poder judiciário. Então, ele, na verdade, não está buscando, não está interessado em progressão da pena, embora pudesse fazer o pedido de forma legítima. O que ele busca, o que ele nos pede é que possamos atuar com foco nos procedimentos que buscam declarar a nulidade de todo o processo, restabelecer a sua liberdade plena e também a sua absolvição. Nós entendemos que a progressão de regime é um direito do jurisdicionado e está sujeita à sua aceitação. É o que diz o artigo 113 da lei de execução penal. Portanto, se o ex-presidente Lula não aceita essa progressão porque considera o processo ilegítimo, nós entendemos que o Estado não pode impor qualquer situação que não seja aquela aceita pelo jurisdicionado.